Aê! HAHAHAHAHA Que tá no toque do paredão é ele, DJI Canpass E aí DJI Canpass, do Lil Can S qui non c'est esplode A partir de agora, ouça CODE, vai começar Ei! Respeita o moleque O moleque tá na beat Ele é foda e é o foda que vocês vão confiar Pega, 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 pega no meu pó Pega, 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 pega Eles cantam canta buceta, deixa teu buracolá Deixa eu penetrar, deixa eu penetrar no grau Deixa eu penetrar, penetrar, penetrar no caldo Deixa eu penetrar, 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 penetrar DJ Kampass, tudo que lança explode, não tem jeito E aí DJ Kampass, tudo que lança explode A partir de agora, o sacode vai começar Eles catucaram a buceta, deixa teu buraco lá Deixa eu penetrar, deixa eu penetrar no grau Deixa eu penetrar, penetrar, penetrar Deixa eu penetrar, penetrar, penetrar Deixa eu penetrar, 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 penetrar Sem carinho, sem carinho Sem amor, DJ Kampass, que brotou Deixa eu penetrar, 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 penetrar